Muitas informações desencontradas envolvendo essa situação do Dedé com o Cruzeiro e o interesse do Flamengo e os investidores que levaram o zagueiro do Vasco para o Clube Mineiro em 2013. Dedé se transferiu em abril daquele ano do Vasco para o Cruzeiro. O Clube Mineiro teve a ajuda de investidores. Era possível até o final de 2015, até dezembro daquele ano de 2015, que terceiros compartilhassem fatias dos direitos sobre jogadores de futebol. Com isso, algumas equipes, aliás várias equipes pelo mundo, contrataram jogadores em sociedade com investidores que colocavam dinheiro para levar aquele atleta de um clube para o outro, ficavam com um pedaço dos direitos e evidentemente uma venda lucrativa no futuro dava a eles um rendimento muitas vezes altíssimo, até bem superior a qualquer aplicação financeira. Claro que também aconteciam aquelas situações nos quais os jogadores não conseguiam render, não se valorizavam e o investidor perdia dinheiro. Um investimento que envolve risco, como muitos por aí. Pois é, então em dezembro de 2015 a FIFA proibiu que terceiros, no caso empresário, os investidores em geral, fossem proprietários de direitos federativos ou econômicos de jogadores de futebol. O contrato do Dedé foi firmado em 2013, abril de 2013, quando ele deixou o Vasco e foi para o Cruzeiro. Mas depois disso, após essa resolução da FIFA, do final de 2015, o compromisso foi renovado. E aí que está a grande questão. Eu conversei com advogados que são especializados na área e tentei entender minimamente essa situação para passar para vocês. O que dizem os advogados especializados em justiça esportiva? Primeiro, é polêmico. Não há uma jurisprudência para o caso. Consequentemente, se o Cruzeiro quiser, ele pode dizer o seguinte, olha, o contrato foi renovado. Renovado posteriormente à resolução da FIFA, que proibiu terceiros de serem proprietários de direitos sobre atletas de futebol. Consequentemente, o acordo deixou de existir o jogador todo do Cruzeiro. O que pode fazer os investidores recorrer e à justiça levar o caso para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD da CBF, ir lá brigar pela sua parcela de direitos sobre o atleta? O fato é, se o Cruzeiro hoje quiser, segundo os advogados especializados que escutei, ele banca e fica com o jogador. A não ser que os investidores convençam o Cruzeiro, de alguma maneira, a vender. Aí depende de uma negociação entre Cruzeiro e esses investidores. O jogador, em tese, pela regra da FIFA, em vigor, ele é do Cruzeiro. E o clube pode brigar para não liberar o jogador, exceto no pagamento da multa, que é de 160 milhões de reais. Algo perto de 36 milhões de euros, o que é mais do que o Milan pagará para contar com o Paquetá, que deixou o Flamengo rumo para o clube italiano. Portanto, a situação é muito mais complicada do que parece. E, numa eventualidade de o Cruzeiro segurar o jogador e os seus investidores resolverem brigar na justiça, isso vai se arrastar por muito tempo. Não é algo muito simples, algo que vai se resolver logo. Esse é o cenário. Nada impede que haja um acordo, nada impede que o jogador acabe indo para o Flamengo, se as pessoas se entenderem. Mas, segundo os advogados que eu vi, repito, para ficar bem claro, é uma opinião de especialistas, não a minha, de leigo, o Cruzeiro pode sim ficar ao pé, ficar com o jogador, não abrir mão dele, e os investidores, se quiserem, que recorram à justiça, que briguem na justiça para terem direitos sobre o zagueiro Dedé. Esse é o cenário. Vamos acompanhar para ver o que virá por aí. Se teremos novidades, se teremos algum acordo, ou se o Dedé fica mesmo no Cruzeiro, o que hoje parece realmente ser o mais provável, pelo que disse, novamente, o Taíra Machado. Voltei a entrar em contato com o dirigente do Cruzeiro e ele me disse, hoje, dia 2 de janeiro, o seguinte, o jogador é do Cruzeiro, o contrato foi renovado, a FIFA proíbe que investidores sejam proprietários de direitos sobre atletas. Os investidores têm influência zero, ou seja, não mandam nada, quem decide é o Cruzeiro. Essas são as palavras do dirigente que está defendendo, evidentemente, os interesses do clube e não demonstram a menor intenção de dar o menor sinal de que vai mudar de ideia ou de que vai alterar a sua postura com relação a essa situação. É isso aí, gente. Lembrando para você que tem, nessa quinta-feira, dia 3, 6 da tarde, o grande jogo desse começo de ano de 2019 no futebol no planeta. Manchester City, Liverpool, na ESPN Brasil, ao vivo. Estarei na transmissão eu, Paulo Andrade, lá em Manchester, no estádio do City. Nathalie Gedra, João Castelo Branco, grande cobertura, grande transmissão, grande jogo. Não há menor chance desse jogo ser ruim. Não tem como esse jogo ser ruim. Então, você está convidado, não vai perder essa oportunidade de acompanhar dois dos melhores times do momento. O Liverpool, certamente, hoje o melhor time do mundo, praticando um grande futebol, liderando o campeonato e podendo abrir uma grande vantagem de até 10 pontos se conseguir vencer o Manchester City, que tenta reduzir a sua desvantagem de 7 para 4 para continuar na cola do líder, tentando ainda o título inglês da temporada. Ok? Valeu, saudações!